Olá, queridos acadêmicos, nós estamos aqui para uma pequena palestra sobre Lean Manufacturing com vistas à sustentabilidade e inovação na engenharia mecânica. Então, sejam todos bem-vindos aí, vamos a essa jornada aí comentar um pouco sobre Lean. Antes disso, eu queria comentar rapidamente sobre a minha formação. Então, eu sou formado em administração, sou administrador e sou especialista em Lean Manufacturing. Também sou auditor líder de sistemas de qualidade, SGI, que nós chamamos. Então, SGI vai abranger a norma 9000, a 14 é 45, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Então, estamos aí trabalhando neste caminho já há mais de praticamente 20 anos nessa estrada aí. Trabalhei alguns anos no sistema FIEP e de uns anos para cá nós montamos uma empresa com sede em Maringá chamada Zalit Lorenzetti, eu e o meu sócio, que os dois ambos saídos do sistema FIEP e que estamos hoje trabalhando aí para atender as empresas na área de consultoria, auditorias, implantações de sistema, enfim, tudo que abrange aí melhoria e qualidade, melhoria contínua. Temos também um braço de IA, de inteligência artificial na nossa empresa, que está bastante... a temperatura está bem quente nesse assunto, né? Temos bastante trabalho nesse assunto aí. Então, vamos lá. Para começar a falar de Lean, então, a pergunta é o que é Lean Manufacturing, né? Muito tem se falado e nós entendemos que precisamos partir de um conceito básico para entender o que é Lean e de tudo que já foi falado por aí. Então, Lean, basicamente, é uma filosofia de produção que visa a eliminação de desperdício em todas as fases do processo. Seu objetivo é aumentar a eficiência e reduzir os custos, entregando mais valor ao cliente com menos recursos. Então, qual que é a grande sacada do Lean? É entregar mais com menos, fazer... produzir cada vez mais com cada vez menos recursos. Isso é a própria equação aí da produtividade. Então, o Lean, na realidade, ele é uma ferramenta basicamente para a produtividade. Então, aproveitar cada vez mais os recursos que nós temos para produzir cada vez mais e utilizando os recursos de maneira cada vez mais eficientes. Então, para falar de Lean, nós temos que entender também quais são os princípios, ou seja, quais são as colunas mestres fundamentais para o funcionamento do Lean. São cinco princípios básicos. Primeiro valor, segundo fluxo de valor, terceiro fluxo contínuo, quarto produção puxada e quinto perfeição. Então, no valor, nós temos a condição de definir o que é valor para o cliente. Então, o que é valor para o cliente? Uma das questões que na Toyota se fala muito, o conceito de valor básico é aquilo que o cliente está disposto a pagar. Tudo que o cliente está disposto a pagar é valor. O que o cliente não está disposto a pagar não é valor, ou seja, não estou agregando valor ao meu produto, o processo ao produto, e com isso eu vou ser mais custoso. Meu processo vai ser menos produtivo, vai ser mais ineficiente. O que acontece é que, depois que você descobre o que é valor, ou seja, o que agrega valor ao seu produto, ou serviço final, você precisa entender qual é o fluxo de valor da sua cadeia de processos. Então, identificando de ponta a ponta o início de uma demanda, de um pedido de um cliente determinado, até a ponta final, onde você vai entregar um produto, que seja aqui no nosso caso, enfim, um produto mecânico, metal mecânico, a gente tem lá na ponta toda essa cadeia de valor que você vai ter que analisar quais são os processos e atividades que geram valor dentro dessa cadeia. A partir daí você vai para o terceiro pilar, que é o fluxo contínuo, terceiro princípio, que é um pilar básico, que é o fluxo contínuo, ou seja, depois que você descobriu toda a cadeia de valor, cada ponto, aquilo que exatamente agrega valor, aquilo que o cliente apenas está disposto a pagar, você tenta formar isso um fluxo, ou seja, toda essa cadeia tem que ser unida entre processos que agregam, 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 agregam valor até o seu final, sem nenhum momento de espera, paradas, estoques, enfim, todo o processo tem que ser contínuo. Uma peça começou, você está lá numa metal mecânica, você cortou uma chapa, depois você dobrou, você soldou, você preparou para a pintura, você pintou, você, enfim, montou o produto final e entregou. Todas essas etapas, elas têm que ser geradas como se fosse uma linha de produção contínua mesmo, sem paradas, é por isso que Ford revolucionou tanto a indústria, no sentido de que ele conseguiu montar uma linha contínua de produção, e a Toyota o que fez foi melhorar esse fluxo da própria Ford, a Toyota não inventou a roda, mas aproveitou o que já existia e melhorou de forma muito, muito assim, vertiginosa, e ganhando muito na frente da Ford depois de muitos anos, porque reduziu muito o custo da operação em toda a linha de produção. Depois nós temos a produção puxada, como o quarto princípio fundamental, a nossa quarta coluna aí, né, seria a produção puxada. O que é a produção puxada? Reagir ao mercado, produzir exatamente aquilo que o mercado está demandando. Você pode fazer isso de duas formas, você pode fazer isso por uma pesquisa de mercado, e tentar estipular, e para isso você tem modelos matemáticos, você tem uma série de equações para fazer, você tem inteligência artificial para apoiar, você pode tentar descobrir aquilo que o mercado vai demandar em quantidade, em características, durante um período de tempo, um ano, seis meses, três meses, e aí você projeta a tua linha de produção para atender aquela produção puxada, ou seja, é por uma previsão de demanda. Ou, basicamente, aquilo que a Toyota mais gosta de fazer é entregando o produto demandado mesmo. Então, a partir do momento em que eu vendi alguma coisa, um produto, um carro, o que seja, eu vou começar a produzir esse carro. E por que eles conseguem fazer isso? É porque eles estão tão enxutos, que eles conseguem responder mais rápido do que todo mundo no mercado, do que todos os seus concorrentes, ele consegue entregar mais rápido toda a produção dele, toda a produção demandada, porque ele eliminou muitos desperdícios durante a produção. E o quinto é a perfeição. E a perfeição com bases e métricas de engenharia mesmo, né? Então, o que quer dizer isso? As pessoas falam, ah, perfeição, perfeição não existe, esse não é o problema. O problema é como é que a gente metrifica isso. Então, existem processos de busca de perfeição dentro do sistema Toyota, que vai visualizar, por exemplo, você tem a ferramenta da metodologia A3, que são Kaisens rápidos que você faz, identificando um cenário, identificando os problemas, identificando possíveis ações para resolver esse problema, um plano de ação, depois medir, executar e medir os resultados. Tudo isso no prazo de uma semana, 15 dias, no máximo um mês. Então, são Kaisens rápidos, que você usa a metodologia A3, que é uma ferramenta do sistema de Toyota de produção, que vai fazer com que você busque a perfeição. Ou seja, para a Toyota, o que é a perfeição? É a busca da melhoria contínua. E isso você faz só com ferramentas como essa. Então, ferramentas de Kaisen, que você pode, a cada semana, mês, quinzena, você pode dar uma volta, um looping, de perfeição, buscando cada vez mais a melhoria dos seus processos. Isso é perfeição na prática mesmo. Não quer dizer que seu produto vai ser sempre exatamente 100% perfeito, mas, você pode criar uma atmosfera, uma condição de melhoria contínua, puxando esses Kaisens, assim, regularmente, como uma sistemática mesmo. Bom, e comentando um pouquinho, do histórico do sistema Toyota de produção, ele vai surgir entre os anos 40 e 50, no Japão do pós-guerra. Então, o Japão, ele passa por uma destruição muito grande durante a Segunda Guerra Mundial, e, a partir daí, os japoneses têm que reconstruir. Há uma ajuda, que vocês conhecem bem a história, do governo americano para o povo japonês, e esse povo aproveita essa reestruturação. O Japão era uma monarquia feudal, e, a partir dos anos 50, ele se torna uma monarquia parlamentarista. E todas as fábricas japonesas, elas começam a aproveitar o embalo econômico que os Estados Unidos dá, com um pacote de ajuda econômica, e começam a reestruturar suas fábricas. Mas, entre os anos 50, entre os anos 40 e 50, os japoneses, Eiji Toyota, que é filho do Taishi Toyoda, e, perdão, Eiji Toyota, que foi, junto com o Taishi Ono, que era um chinês, erradicado no Japão, eles foram para os Estados Unidos visitar uma planta, lá em Detroit, da Ford. E eles acharam muito interessante a linha de montagem, perceberam que eles tinham que mudar, muito a sua produção, no Japão, para poder concorrer com os grandes players, né, do mundo, que era a Ford, a GM, a Volks, a Fiat. E, a partir daí, a Toyota vira um case de sucesso, porque eles vão pegar a mesma ideia do Ford, da linha de produção, e vão trabalhar todo momento. Esse Taishi Ono, ele dizia o seguinte, o que nós fazemos aqui na Toyota, é simplesmente isso, nós olhamos para a produção, olhamos para o lead time, e a gente vê toda a oportunidade que nós temos, para diminuir o lead time, para diminuir o tempo de processo. É só isso que a gente faz. Isso é o sistema Toyota. Bom, então, quais são, então, as principais contribuições do sistema Toyota para as empresas, principalmente na área de metal mecânica? A primeira contribuição muito grande é o Justin Time. Então, a gente tem dois padrões, duas, vamos dizer assim, dois conceitos de produção. Um deles é o Justin Casey, que veio primeiro, que é aquela ideia da gente produzir, 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 estocar, 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 e a partir daí, gerar uma necessidade de venda, e não atender uma necessidade de demanda, mas atender uma necessidade de venda. Então, é assim que, por exemplo, as grandes montadoras americanas começaram. Produz, enche o pátio de Ford lá, Ford T, e a partir daí, há todo um esforço de venda para colocar esses carros na rua. Em contrapartida, a contribuição da Toyota foi enxergar um sistema Justin Time, não Justin Case. O que é Justin Time? Produzir sob demanda. Então, vendeu, eu entrego. Na visita que Taisho Ono e Eiji Toyota fizeram aos Estados Unidos, uma coisa que, segundo o Taisho Ono, chamou muita atenção dele, foi que perguntaram para ele o que ele achou da linha de produção. Ele falou, foi maravilhosa a linha de produção, mas o que mais me chamou atenção nos Estados Unidos foi uma coisa chamada supermercado. E a partir da ideia do supermercado, ele montou na ferramentaria dele, ele trabalhava exatamente na ferramentaria da Toyota, fazendo moldes para as máquinas, de prensa, de corte, dobra. E aí, quando ele olhou o sistema do supermercado, ele ficou encantado e falou, vou adotar isso. O que era o sistema do supermercado? Ele fez assim, enquanto tinha uma ferramenta sendo usada numa máquina, ele estava trabalhando na recuperação de uma suplência dele. Quando um operador chegava com uma determinada ferramenta, deixava no balcão dele, ele já tinha uma nova esperando igualzinha para o operador não parar, só fazer o setup mesmo da ferramenta e continuar a trabalhar. Então, isso ganhou muito tempo da produção. Só os japoneses faziam isso. Então, esse sistema que ele entendeu lá nos Estados Unidos que era o supermercado, era capaz de suportar o sistema de just-in-time que eles estavam criando. Vendeu entrega, porque eles são muito rápidos. Eles não precisavam encher o pátio de Toyota para poder vender. Eles estavam vendendo, produzindo e entregando, produzindo e entregando, produzindo e entregando, o que já estava sendo vendido. Outro conceito, outra contribuição fundamental do sistema Toyota foi o Jidoka. O que é o Jidoka? O Jidoka é aquilo que o japonês entende por autonomação. O que é autonomação? Toda atividade repetitiva, ela merece uma automação. E eles chamam de autonomação porque eles quiseram dar a entender que era uma automação com toque humano. Então, e todo o sistema da Toyota, ele não ficou automatizado da noite para o dia. Então, eles começaram a perceber que poderiam automatizar a entrada de material numa máquina, depois a saída do material numa máquina, depois a máquina podia avisar quando havia algum problema com o material ou com o processo, depois a máquina podia, além de avisar, parar uma peça defeituosa em vez de terminar a peça. Então, todas essas pequenas automações que foram sendo colocadas gradualmente, pouco a pouco, nas máquinas, equipamentos, nos processos, garantiram aí o Just-in-Time funcionando em tempo, na hora. Nós temos também os princípios do Kaizen, que é aquilo que eu estava falando que vai bem ao encontro da questão da produção de Just-in-Time e para melhoria na perfeição. Como é que você melhora a perfeição? É o sistema Kaizen. Então, você trabalha lá círculos de qualidade, você vai trabalhar uma ferramenta A3, você vai girar planos de ações, depois com os resultados palpáveis de quanto você está melhorando mês a mês, semana a semana, com ciclos Kaizen. Isso é a busca da perfeição, então, isso foi uma contribuição muito grande. Todo mundo copia isso hoje no mundo inteiro, os ciclos Kaizen da Toyota. nós temos a produção puxada como um dos pilares que nós já comentamos e a produção puxada ela é o conceito básico do Just-in-Time mesmo. Então, eu só produzo aquilo que está sendo demandado ou aquilo que foi comprado pelo mercado. Eu não produzo, eu não antecipo nada. Então, quantas vezes você vai nas empresas e o pessoal de um determinado processo, de uma determinada linha, com o tempo ocioso, eles estão produzindo mais material, mais peças do que estava estipulado pelo PCP, por exemplo. Ah, por que você está fazendo isso? Não, é porque eu estou adiantando, estou adiantando parte, estou adiantando peça, eu sei que vão pedir isso aqui para mim, então, eu estou produzindo. Isso não é produção puxada, isso já é uma produção de Just-in-Case e esse Just-in-Case vai gerar muitos estoques entre processos, o Stock Working Process e esses WIPs aí em processo, eles vão ser causadores de grandes defeitos e grandes problemas, como movimentação, transportes, acidentes, perda de material, enfim, uma série de problemas que vão acontecer com relação à geração de estoques dentro dos processos lá. Você tem também outra contribuição forte que pegou no mundo inteiro, que é a contribuição pelo Kanban e o que é Kanban? Kanban em japonês significa cartão, tarjeta, são cartões que você identifica quantidade de peças numa caixa, tipo das peças e quanto em quanto tempo aquelas peças tem que ser fabricadas em que quantidade. Então, tem toda uma sistemática de cartões por cor, amarelo, verde e vermelho para dizer para a produção qual é o momento de produzir determinada peça em que quantidade. tem os quadros Kanban nos setores e você vai transferindo peças aos setores cada setor vai agregando o seu processo na peça e passando para frente e acompanhando o quadro Kanban. O quadro Kanban vai dizer qual é a prioridade do momento se eu tenho que fazer a peça A ou a peça B ou a peça C e todas as peças que estiverem no vermelho elas têm que ser produzidas imediatamente. No amarelo elas vão entrar em sequência e no verde elas ainda vão entrar depois para a produção. Então isso dá uma prioridade para a produção e mantém todo o Justine Time funcionando. E outra contribuição bastante importante foi foco no valor agregado. Uma coisa que na Toyota todo mundo pergunta o tempo todo é isso agrega valor ou não agrega valor? Então essa questão é fundamental para a Toyota porque a grande sacada do sistema Toyota de produção é achar aquilo que é valor agregado aquilo que realmente está agregando valor no processo aquela atividade que sem a qual o produto não fica pronto achar aquilo e focar só naquilo e esquecer o resto fazer só aquilo que agrega valor o resto tem que ser eliminado essa é a principal contribuição do sistema Toyota a partir dessa visão com foco no valor agregado a gente consegue entender todo o resto do sistema Toyota de produção bom então como é que está a perspectiva do Lean Manufacturing atualmente nas condições atuais do mercado nós temos hoje acontecendo a indústria 4.0 essa indústria 4.0 ela vem com uma pegada muito grande de automação de onde um determinado cliente faz uma compra pela internet e essa compra pela internet já estarta as máquinas e os processos na indústria imediatamente para conseguir suportar o sistema de Asian Time então a indústria 4.0 ela é muito importante tanto com sensores também exemplo você tem uma infinidade de sensores em máquinas para poder te dizer se está no momento de trocar uma determinada peça se determinada máquina ela tem um prazo de manutenção esticado ou mais curto que você tenha que dar mais ênfase naquela máquina ou naquela outra máquina o quanto ela está produzindo o quanto ela é eficiente nós temos um cálculo de OEE que todos na indústria conhecem bem que é a eficiência global do equipamento isso na indústria 4.0 é dado em tempo real então o quanto o meu equipamento é eficiente o quanto eu aproveito do meu equipamento durante o dia nós temos automação inteligente também muito suportada pela hoje pela inteligência artificial e com muita base na automação do sistema Toyota que é você identifica pequenas mudanças pequenas automações inteligentes que vão virando depois no futuro grandes automações então pouco a pouco você vai fazendo automações que a longo prazo vão ganhar muito a máquina vai operar praticamente sozinha e vai se ela vai se autorregular você tem inteligência artificial dando todo apoio hoje para os sistemas inteligentes para o sistema Toyota principalmente então inteligência artificial chegou com tudo essa questão de você usar dados para a inteligência artificial te dar uma análise crítica uma fundamentação e te dar saídas para ações que você pode tomar isso aí está mudando completamente o mercado vai acabar as reuniões muito grandes onde sentam diretores gerentes numa mesa e ficam discutindo números e o que vão fazer e o que não vão fazer a gente tem hoje inteligência artificial que vai fazer todo esse trabalho e a gente vai poder escolher entre as várias alternativas quais aquelas que melhor se adequam naquele momento para a nossa empresa nós temos aí o IoT a internet das coisas que também para estartar equipamentos parar equipamentos produzir mais produzir menos a internet das coisas ajuda isso está entranhado no DNA da indústria 4.0 essa internet das coisas temos a automação robótica também hoje vocês veem aí direto no noticiário a evolução de sistemas robóticos braços e tem humanoides também os humanoides é que chamam mais atenção para fazer o marketing mas hoje basicamente toda a indústria tem um braço uma média e grande indústria tem braços robóticos fazendo boa parte dos processos com muita eficiência muito rápido com pouca perda e hoje os nossos por exemplo você tem muitos robôs muitos braços robóticos em solda hoje solda e pintura então na solda você tinha os operadores de solda o famoso soldador hoje em dia o soldador tem que ser um operador de máquina para conseguir fazer para fazer esse robô funcionar então precisa entender de programação precisa entender do software da máquina do robô e características da peça precisa entender de metrologia interpretação de projeto e são requisitos básicos hoje para um soldador e você tem a combinação do Lean com tecnologias emergentes e práticas sustentáveis então tecnologias emergentes como a internet das coisas inteligência artificial suportando uma automação uma indústria 4.0 mas você também tem o suporte de práticas sustentáveis então o Lean vai atender muito a questão do ESG que nós vamos comentar em outro momento mas o Lean basicamente ele já é uma prática sustentável em si mesmo tendo em vista que ele parte do pressuposto e que a gente precisa eliminar os desperdícios de toda a linha de produção não só o desperdício de tempo de movimento de processo mas o desperdício de material e depois entra também a ideia dos recursos de materiais mais sustentáveis materiais que podem ser reaproveitados ou materiais que já são reaproveitáveis isso está muito forte no DNA do Lean também então toda essa hoje a gente vai falar até de Lean verde Green Lean então esse Lean aí verde ele justamente vai ter esse apelo que já está no DNA do Lean mas que já foi aflorado agora com essa pegada um pouco mais sustentável de sustentabilidade bom e o Lean ele tem sete princípios não são na realidade sete princípios mas são sete desperdícios ou sete problemas que nós temos que todo o sistema Toyota verifica analisa e procura acabar com eles o primeiro grande defeito que nós temos é a superprodução ou seja produzir antecipado produzir a mais produzir em excesso isso causa ruptura de estoques utilização errada de materiais acúmulo de estoques que vai gerar um acúmulo de muitas outras coisas movimentação transporte perdas desperdícios os estoques estão relacionados com a superprodução e escondem todos os outros desperdícios nós temos um outro grande problema que o sistema Toyota de produção bate o tempo todo que são aquelas questões que não agregam valor e em segundo lugar nós temos as esperas o que são esperas uma pessoa um processo está parado porque está esperando material ou informação ou alguma coisa que faltou para continuar o trabalho isso são esperas o maior sintoma de esperas são estoques em processos toda vez que você tem estoques entre um processo entre uma atividade e outra você tem um número de estoque você tem esperas quer dizer que um processo ele está desnivelado com o outro ele está desbalanceado com o outro toda vez que a gente chega numa planta para trabalhar sistema Toyota isso é nítido para a gente a gente já olha pela planta e já sabe quais são os piores ou quais são os gargalos de processo é só observar onde tem o maior volume de peças paradas é ali que está o gargalo da sua empresa então a gente trabalha nesse conceito esperas geram estoques e esperas são derivadas de gargalos você tem também o transporte ou seja tudo que você produziu você vai ter que transportar porém a grande sacada do sistema Toyota é buscar produzir a peça em transporte por isso que o Ford havia inventado a linha de produção onde as peças passavam na frente do havia um o chassi passava na frente do operador e havia um conjunto de peças ali o operador onde ele ia montando na carcaça do carro até o carro ficar pronto lá na ponta a Toyota aproveitou isso muito bem então não se transporta uma peça de um lugar para o outro o que se faz é agregar a peça no produto final transportando esse produto final isso seria o ideal é isso que a gente tenta fazer em todas as empresas que a gente vai e aí no meio desse caminho às vezes não dá para fazer dessa forma como uma linha de produção numa montadora mas dá para chegar muito próximo disso com grandes ganhos em quarto você tem o processamento excessivo o que é processamento excessivo você fazer várias atividades que não agregam valor dentro do seu processo isso é processamento excessivo você está trabalhando demais para entregar de menos esse é o grande problema então o exemplo de processo excessivo às vezes nós vamos mapear processos e a gente verifica isso quando você mapeia o processo e começa a falar o que acontece em cada caixinha você começa a observar que existem documentos existem pesagens medidas várias vezes no mesmo processo com a mesma peça então uma peça às vezes é contada 3, 4, 5 vezes até ela ficar pronta lá no final isso é um desperdício enorme porque ela tem que ser contada uma vez só primeira coisa ela tem que ser pesada medida uma vez só você não pode ficar fazendo isso toda hora porque você vai perder muito você está fazendo retrabalho você tem também a questão de várias na documentação por exemplo em escritório toda parte de gestão de engenharia você tem autorizações você tem alçadas então o sujeito precisa terminar o trabalho dele ele tem que pedir autorização para um fulano autorização para o ciclano para o beltrano aí ele chega num ponto que ele tem que pedir uma autorização para uma outra pessoa no outro pronto para outro eu entrei numa empresa que eles tinham autorização para o orçamento então havia um pedido de compra chegava lá para o setor de compras nós precisamos uma requisição de compras ou seja chegava lá uma requisição de compras precisamos comprar tanto material de tanto ok para o sujeito do compras fazer um orçamento ele tinha que pedir autorização para fazer um orçamento então isso já burocratizava muito a máquina porque não dá autorização só para a compra e tira essa autorização do orçamento quer dizer isso é processamento excessivo você tem em quinto lugar o inventário quer dizer estoque mesmo estoque propriamente dito então o excesso de estoque é sempre um problema para a toyota na visão toyota na visão do lean então quanto mais estoque você tem pior para você é dinheiro parado é material parado estragando às vezes no tempo fabricou-se tanto que a empresa não tem mais lugar dentro da planta coberto tem que colocar do lado de fora num gramado num local de pedra num calçamento e aí é só o chuva aí outros contratam lá uma barraca uma tenda e vai colocando dentro da tenda e vão produzindo em excesso tem material demais produto demais e não consegue desovar isso para o mercado você tem também a movimentação desnecessária então toda vez que um operador de um processo sai do seu lugar e vai para um outro lugar aquilo é uma movimentação desnecessária toda vez que ele dá passos que ele se levanta que ele abaixa tudo isso é movimentação desnecessária para isso a gente trabalha uma ferramenta chamada golden zone ou a zona de ouro dentro do sistema Toyota que você monta postos de trabalho ergonômicos e esses postos de trabalho ergonômico você vai ter a amplitude dos braços das mãos dos ombros para a pessoa poder trabalhar confortavelmente e por fim você tem defeitos que é o próprio defeito em si mesmo toda vez que a gente fabrica uma peça defeituosa é um desperdício isso está claro para todo mundo a gente deixa por último porque esse é o mais fácil de todos mas vejam a gente tem sete tipos de desperdícios diferentes que você em toda a fábrica em toda a linha de produção você vai ter isso aqui esses sete desperdícios vão aparecer uns mais outros menos mas sempre vão aparecer e aí a busca do sistema Toyota é eliminar esses desperdícios aqui na sua raiz bom então o que a gente tem a dizer sobre a integração de sustentabilidade com a engenharia mecânica o Lean Manufacturing é uma combinação natural entre a engenharia mecânica e sustentabilidade como é que a gente é mais sustentável olha usando a ferramenta do Lean Manufacturing as ferramentas do Lean Manufacturing você pode atingir uma sustentabilidade muito maior ou seja você vai produzir muito mais com muito menos recursos isso é sustentabilidade garantida você está gerando um impacto cada vez menor para ter um resultado cada vez maior isso é sustentabilidade na veia então a gente pode dizer que o Lean é a própria sustentabilidade é a própria produção em sustentabilidade bom e quais seriam então os benefícios do Lean para a engenharia mecânica redução de emissões e consumo de energia então por exemplo redução de emissões se eu estou produzindo muito mais produtivo e usando cada vez menos recursos eu tenho a redução de emissões por exemplo quando nós falamos de emissões todo mundo pensa em gases mas tem também as emissões líquidas a gente tem os resíduos líquidos sólidos tudo isso são também de certa forma são excedentes da nossa produção são efeitos colaterais da nossa produção se a gente consegue usar cada vez com mais com mais eficiência esses recursos eu tenho um impacto cada vez menor na natureza mesmo consumo de energia ora se eu estou produzindo uma peça com determinado recurso uma determinada quantidade de energia depois eu passo a produzir no mesmo tempo 3, 4 peças iguais quer dizer que eu diminui muito o consumo de energia então eu consigo disponibilizar mais produtos no mercado cada vez com um consumo de energia menor e hoje nós temos uma infinidade de estratégias para diminuir o consumo de energia um deles é a utilização de energias renováveis por exemplo energia solar que está muito em voga você tem a minimização dos recursos conforme a gente havia comentado o uso eficiente dos recursos e o LIM verde o LIM verde é justamente está dentro do DNA do LIM e é a junção desses requisitos aí acima o LIM verde vem para dizer para a gente que o LIM é a ferramenta verde por excelência porque a gente é mais produtivo com os mesmos recursos bom e o que dizer sobre a inovação do LIM manufacturing para a engenharia mecânica então o papel da inovação do LIM ele está atrelado por exemplo alguns exemplos básicos de manufatura aditiva então muitos de vocês já tiveram contato ou vão ter contato com impressora 3D onde você pode prototipar uma peça em pequena escala para saber se aquele componente se aquela peça se aquela engrenagem ou o que seja vai funcionar na vida real você tem isso um teste muito assim por protótipo muito fiel à realidade se essa manufatura aditiva passou no teste de prototipagem você pode produzir a peça e agora a gente já tem manufatura aditiva para todo tipo de material basicamente principalmente hoje você vê muito na construção civil o pessoal já está imprimindo até casas então a tendência vai ser essa vai ser imprimir casa vai ser imprimir carro vai ser imprimir os produtos que você precisa na sua vida na sua casa você tem a indústria 4.0 e a internet das coisas ligadas que vão formar a base vamos dizer assim de informação para o sistema poder poder atuar você tem as automações robóticas você tem a simulação de modelagem digital ou digital TWN que seria uma modelagem por modelos matemáticos e também para a experiência das simulações que você tem por exemplo esse TWN você tem projeções você tem softwares por exemplo de processamentos de linha então softwares bem bacaninhas assim com uma interface bem bacana onde você monta toda uma indústria e começa a colocar os dados do seu processo e ele vai te mostrando minuto a minuto como é que vai sendo conduzida a sua produção e você pode fazer vários você já pode testar vários modelos matemáticos ali dentro da sua experiência ali na modelagem e a partir dali você vai ter uma fábrica ideal e a partir daí você vai ter a oportunidade de criar um PCP de saber onde colocar determinadas máquinas como é que vão reagir determinados processos tudo por simulações e depois de você fazer uma infinidade de simulações você vai e organiza sua planta para atender aquele melhor formato que você identificou na modelagem isso aí vai ser cada vez mais utilizado hoje é muito utilizado pelas grandes empresas e cada vez mais isso aí vai ser o beabá da indústria e design degenerativo então toda essa ideia de design que o design ele começa desde a escolha dos materiais dos processos da fabricação e entrega e também a questão do que a gente vai fazer depois com a carcaça ou com o resto do nosso material do nosso produto toda essa questão verde também que implica lá depois a dispensa desse nosso material produzido hoje se fala muito em pneus carcaças de automóveis enfim que já são problemas em países já mais desenvolvidos já é um problema sério então toda a indústria está olhando para essa volta desse material essa reversão desse material que as indústrias vão ter que cuidar também e você também tem benefícios do Lean para a sustentabilidade por exemplo você tem redução de custo e aumento da eficiência também atendendo a responsabilidade social e ambiental porque somos mais produtivos e a gente pode dar um ambiente de trabalho cada vez melhor para os nossos colaboradores e aí todos os stakeholders são afetados com isso também investidores poder público e clientes toda essa turma e você tem uma atmosfera uma condição de inovação contínua pelos Kaisens então uma reflexão para nós para deixar uma conclusão da nossa palestra qual seria o futuro da engenharia mecânica na transição para uma indústria mais sustentável nós não vemos outra condição a não ser atuar com o Lean Manufacturing como produção enxuta que é a base para uma indústria cada vez mais sustentável cada vez mais verde cada vez mais consciente vamos precisar cada vez mais do Lean Manufacturing bom então queria agradecer aqui deixar aí para a coordenação qualquer dúvida qualquer questionamento pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo na tela de vocês se precisarem de qualquer coisa estamos à disposição aqui é a Fabio Lorenzetti da empresa Zalit Lorenzetti foi um prazer um orgulho participar aqui com vocês tá certo muito obrigado e até uma próxima viu Tchau.